Nessa vídeo-aula, a gente vai falar sobre resumo de sistema digestório. Deixa que o tio KK te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, essa é a nossa aula de resumo de sistema digestório. Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print maroto, pra quem gosta de parar o vídeo e anotar. Lembra também que a gente tem uma aula completa sobre isso, tá, galera? Mas essa aula é aula de resumo. E eu já vou te falar o que é importante. Eu sou professor de cursinho, então eu sei basicamente o que mais cai. Então fica de olho, pega papel e caneta e anota. E presta atenção no que eu tô falando, tá? Primeira coisa, o que é digestão, Kennedy? Digerir no nosso dia a dia, que tá na nossa alimentação, é você pegar moléculas grandes, o que a gente chama de macromoléculas, quebrar, digerir, até transformar em moléculas menores para que o teu corpo possa absorver, beleza? Quem são essas macromoléculas que caem em prova? São elas, carboidratos, me dá um exemplo de carboidratos. Eu tenho massas em gerais, eu tenho pão que pode cair em prova, tá? Você vai pegar esses açúcares, esses carboidratos, e quebrar até glicose. Um grande exemplo que eu posso dar também é o amido, galera. O amido, ele é um carboidrato que a gente vai quebrar em maltose. Depois de maltose, eu vou quebrar até glicose, e o teu corpo vai absorver na forma de glicose, que é menor. Eu posso dar exemplo também de proteínas que estão no nosso dia a dia. Me dá um exemplo do outro lado, proteínas. O ovo, o leite, carnes em gerais, até vegetais que pode ter na soja. Você vai quebrar a proteína até o que a gente chama de peptídeos, olha o que eu tô falando, peptídeos, ou aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas menores que o teu corpo vai absorver. Também pode cair em prova gordura, lipídio. Então, as gorduras em gerais que a gente pode ter na banha e tudo mais, elas vão ser quebradas até ácido graxo e álcool, tá? Então, tudo isso é pegar a macromolécula, quebrar, digerir, até transformar em uma molécula menor pra gente absorver. Existe a digestão mecânica, ou seja, que pode ser feita pelos nossos dentes, ou até estruturas que apertam dentro do nosso sistema digestório. E também a digestão química, que é feita por enzimas. E deixa eu te dar logo um macete. O nome das enzimas, geralmente, é o nome da estrutura que ela vai digerir, mas ase. Vou dar um exemplo. Amido, ela vai digerir um carboidrato. Nome da enzima? Amilase. Lipídio, chuta qual é o nome da enzima? Lipase. Proteína, geralmente o nome das enzimas é um pouco mais difícil da proteína, mas são as proteases e assim por diante, tá? Outra coisinha, presta atenção pra cá. O teu professor também pode pedir em prova a anatomia do sistema digestório. Por isso que eu desenhei aqui. Ele pode colocar setinhas e perguntar onde está cada órgão. E ele também pode dividir o sistema digestório em tubo digestório, que é o caminho. Qual é o caminho do tubo digestório? Que eu coloquei desse lado, até coloquei em números aqui. Ou ele pode perguntar as glândulas acessórias ou glândulas anexas do sistema digestório. Elas não fazem parte do tubo digestório, porém elas ajudam o sistema digestório, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Qual é o caminho? Primeiro, anatomia. Qual é o caminho do nosso alimento ao longo do nosso tubo digestório? É ele. Boca. Então você ingere pela boca. Depois da boca, olha aqui, vai para a faringe. Lembrando que a faringe, ela comunica dois sistemas, tá galera? Ela, dela, pode ir para o digestório ou também pode ir para o respiratório. É por isso que algumas vezes você se engasga. É por isso que muitas vezes você toma uma água muito rápido e se afoga. Porque sem querer vai da faringe, em vez de seguir adiante para o esôfago, que é o terceiro lugar, vai para a laringe. E a laringe é do sistema respiratório. E olha que interessante que pode cair em prova. Existe aqui uma cartilagem que ela bloqueia quando a gente está se alimentando, para não deixar o alimento ir para o sistema respiratório. Qual é o nome dessa cartilagem? Ela é chamada de epiglote. O buraco é a glote e a cartilagem é a epiglote, que não deixa o alimento ir para a laringe, que é o sistema respiratório. Então começa a boca, faringe, depois eu vou para o esôfago, tá? Do esôfago eu vou para o estômago, do estômago eu vou para o intestino mais fino, por isso que o nome dele é delgado. E por último, eu vou para o intestino grosso. Então esse é o nosso tubo digestório. Funções, Kennedy. O que ele vai perguntar sobre as funções? Quando a gente vai se alimentar, a gente vai colocar carboidrato, vai colocar proteína, vai colocar lipídio no nosso dia a dia, tá? Comendo, fazendo uma alimentação. E ele pode perguntar, onde começa a digestão de carboidrato? Aí você já vai dizer, comer um pão. Onde começa a digestão de carboidrato? Na boca, galera. É claro que a boca, ela faz a digestão mecânica de tudo, tá? Quando você coloca, tem dente, né? Então, digestão mecânica através dos dentes. É de tudo, proteína, lipídio, carboidrato. Mas na boca, eu tenho também enzimas. Olha que legal. Na boca, começa a digestão de carboidrato. Um grande exemplo é o amido. Por quê? Na nossa boca, eu tenho glândulas aqui, que são chamadas de glândulas anexas do tubo digestório, que são chamadas de glândulas salivares. Eu tenho algumas glândulas salivares aqui. E elas vão produzir a saliva. A saliva tem vários íons e também tem uma enzima chamada de pitialina. Repete comigo, qual é o nome dela? Pitialina. Também chamado de amilase salivar. Pô, amilase salivar. Amilase digere amido na saliva. Então, digere carboidrato. Outra coisinha que ele pode perguntar. Qual é o pH da boca? Qual é o pH que a enzima vai atuar? Lembra que o pH, galera, vai de 0 a 14, presta atenção. Em torno de 7 é neutro. Menor que 7, 5, 2, é ácido. Maior que 7, 8, 9, 10 é básico. E o pH da boca é em torno da neutralidade. É 7 e tem digestão de carboidrato, pedaço de pão, graça a essa enzima pitialina ou amilase salivar. Logo depois vai pra faringe, tá? Faringe. Epiglote fechada. Aí vai pro esôfago. O esôfago, o que pode cair em prova? É possível. Olha, eu já vi isso em questão. É possível uma pessoa comer de cabeça pra baixo? É possível. Sabe por quê? Porque o esôfago, quando o alimento chega no esôfago, ele começa a apertar o alimento através de movimentos que parecem um creme dental. É como se você pegasse e espremesse o creme dental. Qual é o nome desse movimento? Repete comigo. Movimentos peristálticos. Ou também chamado de peristaltismo. Olha que legal. E galera, o que faz o alimento chegar até o esôfago é a língua. Outra coisa que ele pode perguntar, qual é a função da nossa língua para o sistema digestório? Eu sei que ela tem várias funções, mas para o sistema digestório é o ato de engolir. Que em termo mais bonitinho, a gente chama de deglutição. Deglutição. Então a língua faz a deglutição, vai para o esôfago. O esôfago faz os movimentos peristálticos, que é o que possibilita uma pessoa comer de cabeça para baixo, até o alimento chegar no estômago. Lembra que no estômago está cheio de enzima também. E lá no estômago tem um suco gástrico. Lembra? Gastro é estômago. E lá no estômago vai começar a digestão de outra estrutura. Quem é? Proteína, galera. Onde começa a digestão de proteína quando eu como um pedaço de carne? É na boca? Não. Mecânica sim. Química não. Mas é no estômago. O estômago, ele nesse momento, devido ao ácido clorídrico, ele vai ser ácido, pH menor que 7, olha, pH em torno de 2. E lá no estômago, olha que interessante, eu tenho uma enzima chamada de pepsina. Ina, 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 digestão de proteína. Cuidado. Apesar da pitialina, tem o nome de ina. Mas eu sempre lembro de alguma coisa. Você vai lembrar de quê? Que a pepsina eu lembro de pepsi. Anda vê, Kennedy, mas ajuda. A pepsi ela é ácida, tá? Então você vai lembrar de pepsi. Sei lá, estou tomando pepsi, Kennedy, eu gosto de pepsi. E está no meu estômago. Então, ah, fica ácido. Estômago é pepsi. Pepsina é digestão de proteína. Acabou, começou no estômago. O alimento, ele vai depois do estômago, começou a digestão de proteína. E depois ele vai seguir aqui para onde? Para o intestino delgado, galera. No intestino delgado, o que vai acontecer? Eu já vou ter o pH em torno básico, tá? Em torno de 8, vamos dizer assim. Então boca é neutro, 7. Estômago vai ser ácido, pH em torno de 2, 2, 3, depende. E o intestino delgado, em torno de 8. Ou seja, vai ser básico o intestino delgado. E o intestino delgado eu posso dividir em algumas porções. O duodeno, o jejuno e o híleo. O duodeno bem por aqui, o jejuno e o híleo bem por aqui. O duodeno, que é o mais importante para a prova, é lá que vai acontecer quase a digestão de tudo, de tudo, tá? Tanto de amido, que é o carboidrato, tanto de proteína, tanto de lipídio, e também onde eu tenho a absorção da maioria dos nutrientes. E você vai dizer que lá no duodeno, eu tenho alguns dedinhos que ajudam a absorver os nutrientes. Qual o nome dessas estruturas que ajudam a absorver? Microvilosidade. Microvilosidade. E galera, tem termo técnico, tá? O suco do estômago é suco gástrico. Gastro eu lembro. Pô, gastro é fácil, tá? Mas o suco do intestino é chamado de suco intestinal. Mas às vezes em prova cai suco entérico. Você tem que lembrar que gastro é estômago e entero é intestino. Não esquece. Entero é intestino, tá? No suco entérico, eu tenho amilases. Amilase entérica ou intestinal, que serve para fazer o quê? Que é a digestão de amido. Eu tenho maltase. Pô, se é maltase, faz a digestão de maltose, que também é carboidrato. E eu tenho, olha aqui, a erepsina. Que você não vai confundir se ele colocar tripicina e erepsina. Presta atenção. Pepicina, tu vai lembrar de pepsi. Pepicina é no estômago. Acabou. A tripicina e erepsina, pô, de quem é? É do suco pancreático ou é do suco intestinal? Com toda calma. Entérico começa com E. Pior aluno não erra. Começa com E. Erepsina começa com E. Acabou. Então a erepsina é do suco entérico, que é o suco intestinal. E a erepsina, ina, 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 faz digestão de quê? De proteína. Só que, cara, aqui no meu intestino, eu tenho também dificuldade em digerir gordura. Por que gordura? Porque a gordura é difícil de digerir. É por isso que eu vou ter ajuda de quem? Do pâncreas. O pâncreas, olha aqui, olha, o pâncreas, ele é uma glândula anexa, acessório do sistema digestório. Não é ele que produz lá os hormônios, que é de glucagon, insulina? É. Então ele tem uma função endócrina, que é a função hormonal, e tem uma função também exócrina, ou seja, ele é uma glândula mista. Ele produz enzimas. E ele tem um suco pancreático. O suco pancreático do pâncreas é liberado no intestino e ajuda o intestino. Ele tem a milase, que faz a digestão de amido, a milase pancreática. Ele tem lipases. Então, basicamente, ele que produz lipases, tá, galera? Lipase pancreática. Ele tem a tripicina, ina, 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 digestão de proteína, que é o nome da enzima que faz digestão. E tem também bicarbonatos, que esses bicarbonatos que são lançados no intestino, que faz o intestino, basicamente, ficar básico, em torno de oito, tá? Então você vai dizer que ele já tem ajuda para digerir lipídio das lipases do pâncreas. Outra coisa. Tem aquele dia que você come a feijoada, e a feijoada, ela estava muito gordurosa, mas muito gordurosa. Porque ele estava tão gordurosa. E essas lipases aqui, elas estão com dificuldade de fazer a digestão. Aí, nesse momento, olha que legal, o teu professor vai perguntar, qual é a estrutura que vai ajudar a digestão de gordura? Opa, entrou o fígado na jogada. O fígado é outra glândula anexa. É outra glândula que ajuda o sistema digestório. No fígado, vai ser produzida uma substância chamada de bile, galera. Bile. E a bile, ela é armazenada na vesícula biliar. Acho que vocês já ouviram falar. E ela fica na vesícula biliar, e quando a gente precisa, ela é liberada aqui no nosso intestino delgado, no duodeno. Qual o objetivo dela? Não é digerir. Se cair em prova que a bile faz a digestão de gordura, tá errado. Quem faz a digestão de gordura são as lipases. O que ela faz, na verdade, é soltar a gordura e atuar como detergente. Sabe o detergente? Já caiu uma vez em prova detergente? Eu jogo detergente e solto a gordura? Então, a gente chama isso de emulsionar. Emulsiona a gordura. Emulsiona a lipídio. É isso que a bile faz, ajuda as lipases. Beleza? Então, no duodeno tem digestão de muita coisa, tem ação do suco pancreático, tem ação da bile, tá? Beleza? E no jejum no hílio eu vou absorver mais nutrientes, tá? O nosso intestino grosso, ele basicamente vai aqui, ó. Eu tenho aqui o apêndice desse lado, eu tenho o seco, beleza? Eu tenho aqui, olha, seco, colo, colo, ascendente, porque subiu, transverso, descendente, porque desceu, sigmoide, porque parece o símbolo sigma, o reto e o ânus. O intestino grosso, basicamente, ajuda na absorção de água, alguns são minerais e também na produção de fezes, tá, galera? Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquela curtida aqui e me aguarda na próxima aula. Beijão pra vocês.